Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora Fui eu quem no esforço se guardou na indiferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu quem consegui ficar e ir embora E fui esquecida, fui eu Fui eu quem noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu, fui eu quem em primavera só não viu as flores E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro